Descendo sonhos Pela estrada desta vida Desprevenida na ilusão Da mocidade Ouviu promessas Sonho e aventuras Amou demais E deste amor Quase loucura Senteu na alma A tristeza da saudade Por que chorar agora? Por quem lhe deixou ferida? E vai chorar muito mais Na longa estrada da vida Depois da sua desventura Que foi tanta Já não espanta Em viver sem esperança E como prêmio Dos seus fracassos Espera apenas Por alguém que em seus braços Lhe devem curar um sorriso De criança A flor que nasce esquecida Não deixa de ser uma flor Seu filho por toda a vida Será seu bem e seu amor A flor que nasce esqueceu Sonhos de mãe e nada mais Sonhos de mãe e nada mais Que são iguais na alegria e na dor Sem aliança Mãe solteira Trabalhando pra manter a vida inteira O doce fruto de um fracassado amor Mãe solteira Quem importa Será crime ou pecado Enfrentar o mundo todo Pra manter o filho ao lado Pra manter o filho ao lado Enfrentar o mundo todo Pra manter o filho ao lado